Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu me chamo Rodolfo Augusto, ele se chama Valdir FS A gente também em viagem, a gente voltou neste local, que é um sítio da minha tia Galera, tem várias coisas acontecendo aqui no sítio, a gente vai voltar a investigar Na última vez a gente correu, pelo fato da história é o seguinte, eu vou contar mais ou menos como que é Minha tia criava frango aqui, está vendo aqui, galinheiro, galinheiro E ela tinha frango, tinha peru, tinha mais gato, hoje ainda tem quatro gatos se não me engano Tem dois presos e dois soltos aqui, tinha mais, uns dez gatos, oito gatos Tinha mais cachorro e algum tipo de criatura começou a vir aqui à noite Infelizmente tirou a vida de todos os animais, comeu todos os animais E minha tia cria porco lá embaixo, só que os porcos eles não comem A gente achou estranho, tem gente mandando foto no Instagram, Valdir De tipo homem porco, alguma criatura com cara de porco Algo relacionado ao porco É, alguma coisa relacionada ao porco Aí minha tia falou assim que na última vez que a gente veio Tinha quatro porcos grandes Agora só tem um E sumiu três porcos Sumiu Sumiu três porcos grandes Galera, é porco grande Então, Valdir Mas sei lá, é paranoia minha Você já pensou se é o porco que está fazendo isso? Um porco virado no giraia, sei lá Tipo um... Minha tia não gosta que comenta muito Tipo assim, mas tipo um demônio, tá ligado? Sei lá Então, galera, a gente vai estar... Então Como vocês podem ver Todo esse local aqui, ó A gente está indo para o lampião Porque eu estou com o meu... Com o facão Deixa eu ver se está tudo no máximo aqui Ah, e também respondeu a dúvida do pessoal Porque não está com o lampiãozinho O lampiãozinho, galera E não ilumina... A gente vê o redor A gente vê o redor de tudo A gente vê o redor A lanterna, a gente carrega também Está aqui, ó Lanterna está na minha mão, ó Pra quê? Isso aqui é quando a gente vê Escutar um barulho longe E iluminar longe, entendeu? Isso aqui é para iluminar em volta 460 graus Sim Então pode ver Aqui é onde criava galinha Agora ela guarda as coisas aí Ela desanimou Desanimou E o negócio rasgava, Valdir Rasgava essas aqui, ó Ela cansou de reformar Ó, tanto, galera Aqui tem dois tipos, ó Entendeu? Ela já, ó Tem um mais fino e o mais grande, ó Rasgava e ela cansou E parou de criar frango aqui Galera, a gente vai estar descendo lá para baixo Beleza? A última vez A gente vai ver algumas paradas estranhas lá, hein É A gente vai averiguar tudo, tá? Para quem não assistiu esse vídeo Eu peço para que fique Fique que você também Se a gente está postando esse vídeo Pode aparecer esse tipo dessa criatura A gente não sabe o que é Às vezes também pode ser um ser humano Né? Alguém A gente pode falar que pode ser um ladrão Um bandido Mas Mas o problema é que Deixou as galinhas tudo depenadas Aqui Então a gente não sabe Então eu já volto com vocês A gente vai estar descendo ali para baixo Minha tia não gosta que mostre o rosto dela Tá? E não perca os vídeos anteriores aí Sobre a casa que minha tia mora Que é uma casa assombrada E ela nem sabia E é quando começou Isso aí Já o voto 6 aí, galera Já Galera, aqui vai ser bem ruim De estar mostrando para vocês Porque aqui é um campo aberto de grama Não, o sítio é bom, velho O problema é essas coisas E por incrível que pareça A gente dormindo A gente escutou o barulho do porco Dos porcos aqui Eu não sei se tem alguma coisa relacionada a porco, velho Será que tem? Que tipo de bicho é, Waldir? A gente vai olhar tudo Nossa, querendo ou não Lampião atrapalha um pouco Fusca um pouco a Sim Ah, é verdade E o Waldir falei para ele trazer o facão também Dessa vez a gente vai dar uma explorada a mais aí Seguir mais a fundo lá para dentro Né? Vamos ali Aqui nunca olhou É, aqui a gente não veio Oi? O cachorro já está agitando Não acende Não Será que isso aqui não é um quadro? Nossa, aí é a energia que manda para o sítio Você abriu aqui? Hã? Você tentou abrir aqui? Não A gente tinha tentado abrir Trancado O que é que tem aí? Olha, é uma Não sei se posso falar esse nome, galera Mas é uma Perereca? É, já que você já falou Ah, perereca é É um sapo, pô Olha lá Não sei se está pegando aí na câmera, galera Minha mãe dormiu aqui Muitos anos atrás Nesses cômodos aqui Quando era uma casa Usou muito esse banheiro É As casas antigas tinham Duas privadas, né? Não é um lavabo Lavabo? Fala Lavabo? Lavabo Lavabunda O meu lampião tem um modo aqui, mano Se eu rodar aqui Ele sai, ó Dá para os LEDs Aparecer os LEDs Para ficar mais claro Tá ligado? A gente vai ver se acha alguma Carcaça de algum animal aqui, galera Opa Escutou? Tududududududududu É o chão O teto não é o problema O problema é o chão Aqui é o acelero? É Tinha cavalo aqui antigamente Agora não tem mais Não venderam Acho que foi aqui que não é passou da última vez Puxa aí Tenta puxar ela Ergue ela Pera aí Isso Aí Ah, tá vendo Essa vena vai sofrer Da última vena sofreu Tá passejando Pega o cabo aqui Cuidado hein Cobra no chão Pra quem não assistiu esse vídeo ainda galera A gente vai fazer todo o trajeto Que a gente fez no primeiro vídeo Pra ver se a gente acha alguma carcaça de animal Algum tipo de coisa diferente Sim Aqui é aquele negócio que você falou né Que é O corredorzinho O corredorzinho que leva a boiada Galera Dá um bonito o corredorzinho Ó, tem um lacoste ali Tem um lacoste ali Lacoste? É Olha lá, correndo na parede lá Lacoste Não, leva a jacaré não É É Pelo tamanho disso aqui parece Olha o tamanho dessa lagartixa Isso aqui não é lagartixa Tô falando pra você que você é um lacoste rapaz Tô com medo não, mas Vai saber se esse trem tem doença Aqui é o fiote Não lembro Ai Ó, meu bagulho baixou aqui Só no filme é minha bunda, cara Foca em outro lugar aí, por favor Tem coisa mais da hora É Não foca na minha bunda não Ah, entendi Ali tá puro mato Não dá pra passar ali não Me deu uma volta por ali, ó É Pela árvore Não, eu vou Ai Caramba, que susto Ah, eita porra Nossa, mano Vem aqui Furei meu pé Ah Furei meu pé Ai, caraca, velho Calma aí Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Eita porra Caramba Nossa, mano Entrou debaixo do meu dedo Nossa, eu fulei em cima dele Você é louco, velho Ai, caceta Furou? Ah, deve ter furado O que foi isso? Foi tiro Sério? Te juro, mano Foi tiro Credo Galera, escutamos tiro aqui Vai, Valdir Escutamos tiro aqui Meu pé tá doendo Mas vamos Vamos ver Meu tio não tá aí, mano Mas vamos dar a volta Vamos pular aí, não Como é que você agora Seca o espinho Que você está maturando Vai fechar aqui? Foi Pode deixar aberto Foi Foi tiro isso Foi tiro? Foi Falar pra você Tá, foi calibre alta Foi coisinha pouca não Rapaz, foi um tiro de espingarda, moço Até o cachorro que estava latindo parou Parou, filho E veio nessa direção aqui, galera E tudo que pareça foi daquela direção onde entra os porcos Ai, velho Meu pé tá doendo, hein Depois eu chegar lá em cima eu tenho que tirar o sapato Você viu? É, vou ter que ver se não vou ter que precisar tomar injeção, hein Pra tétano Tétano E muitos falam que é sorte Quando a gente grava uma coisa perigosa E o canal E o canal dá certo Mas não sabe o que que me passa Muitos falam que é sorte, velho Tá conseguindo Tá aqui pela questão dos apoios E nos incentiva cada dia a continuar mais e mais Calma Eu vou ter que ligar a lanterna, mano É, tinha mais Tudo bem, galera? Na última filmagem Tinha bastante aqui, ó Tinha bastante aqui, ó Tinha bastante aqui